Tô amiga, estás casa? Claro amiga, já sabes que o Sobá está sempre disponível. Portanto eu vou, eu volto e vocês não dão por nada, estou de volta a Lisboa, tive uma semana fora, para quem acompanhou no Instagram, tive uma semana em Londres sozinha e foi incrível, eu amo viajar sozinha. Estou agora a lidar com o choque de voltar a casa e eu falei um bocadinho disso também, porque sinto que Bali teve esse choque em mim, vir de Londres tem esse choque em mim, de que de repente volto a entrar numa bolha de stress e de tudo acontecer ao mesmo tempo e de todas as responsabilidades caírem em cima, porque obviamente estando fora depois vou acumulando coisas que depois precisam de ser tratadas cá, é normal, mas acaba por ser um choque, mas a semana em Londres foi incrível, eu já não ia a Londres há muitos anos, adoro a cidade, adoro a vibe, eu tinha uma ideia que as pessoas eram todas antipáticas e não senti nada disso e viajar sozinha outra vez foi ótimo e eu quero, é mesmo, eu costumo gozar que viajar sozinha é a minha self-care routine e não é gozar, porque faz-me boé bem, saí daqui, saí da minha bolha, parece que me consigo pôr fora de mim e ver a minha vida de outra perspectiva, é mesmo estranho, mas sinto que fico com uma visão muito mais concreta de como é que a minha vida está e consigo ver e pensar melhor sobre as coisas, sinto que estou aqui em Lisboa, estou a fazer as minhas coisas todas, estou em piloto automático e está a vida a rolar e eu não tenho tempo para pensar sobre o que eu quero mesmo fazer, se é mesmo este caminho, pronto, estas questões todas que muitas vezes eu venho aqui falar, no dia a dia sinto que não tenho tempo para o fazer, então acaba por ser mesmo bom ir viajar porque estou a trabalhar ao mesmo tempo, estou mais sozinha, estou mais na minha bolha e tenho mais tempo para, não sei, para pensar em outras coisas, coisas, então faz-me mesmo muito bem e vou mesmo tentar adotar, pelo menos uma vez por mês, fazer uma viagem, sair daqui, porque o ano passado sinto que viajei muito pouco para aquilo que eu queria e se eu consigo trabalhar de qualquer lado, porque é que eu não posso tirar proveito disso, se é uma das vantagens do meu trabalho poder fazer este regime híbrido, de estar fora, de continuar a trabalhar de lá, ver outras pessoas, ver outras culturas, visitar outros sítios e se calhar trabalhar durante o dia e depois à tarde, fim da tarde, ir passear, conhecer outras coisas, meter-me em outro tipo de experiências, conhecer outras pessoas novas, pá, faz-me muito bem e eu adorei a semana de Londres por isso mesmo, porque sinto que tive um equilíbrio perfeito entre trabalho e entre aproveitar também na mesma o estar fora, o estar a viajar, então foi muito bom. Depois eu cheguei de Londres e fiz o meu book club, que também correu muito, muito bem, estou mesmo feliz e já estou a planear o próximo, porque, pá, senti que, como eu sinto muitas vezes quando organizo coisas com pessoas que me seguem, sinto que as pessoas estão todas, mesmo parecidas em termos de ambições, de querer mais, de querer procurar mais e de crescer e de se desenvolver e, obviamente, que o livro que nós escolhemos, que é um livro de desenvolvimento pessoal, que eu escolhi, que foi o A Montanha És Tu, é um livro focado na autossabotagem, então muitos dos temas que nós estávamos ali a falar no nosso book club foi à volta disso, foi à volta de coisas que na nossa vida que nós estamos constantemente a pôr em traves e que acabamos por não avançar, porque criamos desculpas connosco próprias e lá está, autossabotar-nos e foi muito giro porque estava toda a gente a sentir, meio que era um safe space para estarmos ali a discutir temas, coisas que nos afligem e foi mesmo bom, foi super bom, adorei e acho que as pessoas que foram também sentiram um bocadinho disso, sentiram que estavam um bocadinho numa bolha e que podiam se abrir sobre tudo aquilo que é na cabeça, que eu acho que muitas vezes acabamos por falar com amigos, mas depois contamos com amigos, nem entramos tanto nestas conversas tão profundas porque estamos noutro ambiente e estamos para arrejar a cabeça e trocar ideias com pessoas que estão a passar pelo mesmo que nós e lidar com os vintes não é fácil e ter a oportunidade de estarmos todas juntas e a debater estas coisas que nos vão na cabeça, que se calhar achamos que somos só nós e imensa gente está a passar pela mesma coisa que nós e adorei-me mesmo, agora já escolhemos o próximo livro que vai ser The Art of Being Alone, que foi basicamente eu fiz o desafio para elas escreverem, cada uma de nós escreveram o título de um livro que quer ler sobre desenvolvimento pessoal, todas nós escrevemos, o primeiro papel que saiu foi o Essencialismo, que é um livro que eu quero ler, mas quatro delas já tinham lido, então não conta, portanto depois tiramos outro e saiu o The Art of Being Alone, que é pelo que eu percebi é um livro muito focado em valorizarmos o tempo sozinhos, o fazer coisas sozinho, mesmo que não seja viajar, fazer atividades mesmo na tua rotina, preparar coisas para fazer sozinha, eu acho que vai rondar muito nisto, em tirar partido do tempo e aproveitares a tua própria companhia, mas vamos ver, ainda não comecei a ler, vou comprar este fim de semana para começar a ler e estou muito entusiasmada, porque assim, eu sinto que tenho sempre pelo menos um livro por mês que eu vou ler e também estou a incentivar as pessoas a ler e podemos debater sobre estes temas, que eu também adoro falar, adoro debater estas ideias, então eu acho que isto do Book Club é um win-win para todos, portanto estou muito contente com isto e acho que quero mesmo me manter porque não é só para as pessoas que me seguem que ajudam, eu acho que eu própria estar neste círculo e debater estas ideias também me ajuda muito, por isso estou-me contente com isto e quero muito continuar. Mas bem, hoje estou aqui para falar de um tema um bocadinho diferente porque hoje é dia 13 de Março e a Flair faz 4 aninhos, estou muito feliz. Pá, parece que foi ontem que eu criei a Flair, é surreal, eu antes de gravar este vídeo, este episódio, eu estava a ver vídeos no YouTube de quando eu lancei a marca, eu tenho vários vídeos, seja o primeiro vídeo cringe quando eu lancei a marca, depois tenho vídeos passado um ano, quando lancei a primeira coleção produzida por nós, tenho vários vídeos e isto é tão engraçado, eu adoro o YouTube por causa disto, é todo um banco de imagens de coisas que, pá, que eu agora vou rever e às vezes eu penso, ah, 4 anos, ainda é bem pouco, não mudou assim tanto e depois eu vou ver estes vídeos e vejo que eu própria, eu não sou a mesma pessoa, tipo, o que é que aconteceu ali? Não sou eu, eu cresci imenso, mesmo é a forma de pensar, toda a ideia do negócio, a visão, tudo mudou. E eu ainda ontem estava a falar com uma amiga minha que quer começar agora um novo negócio e ela estava-se a debater se devia esperar para ter tudo perfeito e ter as ideias todas claras e visão e tudo pronto para lançar o negócio ou se mais vale começar e depois no caminho descobre o caminho. E eu acredito que nós temos de ter, obviamente, as coisas mais ou menos estruturadas, um plano de negócio minimamente feito, mas as coisas acabam por se depois mudar tudo pelo caminho. Imaginem, a Flea no início não era nada do que é hoje, não era quase nada, era uma marca minúscula que nem sequer fazemos produção, eu vou ver vídeos meus antigos e aquilo que eu dizia que era o meu propósito, não tem nada, nada a ver com o que é Flea hoje. Portanto, as coisas vão-se descobrindo e nós, ao longo destes 4 anos, fomos percebendo qual era o nosso caminho e hoje em dia eu ainda não sei se é este o caminho. Se calhar para o ano vou estar aqui outra vez e a dizer que mudou tudo outra vez e a olhar para este vídeo e pensar que bebê, já cresceste imenso e ainda bem. E é bom, mostra a evolução das coisas e acho que, auto-sabotagem outra vez, não devemos estar à espera de ter tudo perfeito para começar alguma coisa porque nunca vai estar tudo perfeito. E é bom, aparenta com os erros, é bom começar para perceber depois, ao fazer as coisas, qual é o caminho, é a ouvir quem está do outro lado, que vamos perceber aquilo que mais querem, é mesmo ouvir-nos a nós próprios e percebermos aquilo que nós mais gostamos, porque eu sinto que o meu percurso na Flea, eu estava a ver os meus vídeos antigos e eu a dizer que o meu propósito era que as mulheres se sentissem confiantes ou usar roupa sustentável e não sei o quê. Hoje em dia o propósito da Flea é comunidade, é juntar pessoas, através de um ponto que é moda, mas é juntar pessoas. Mudou-me muito a coisa e então eu queria vir aqui e falar um bocadinho de aquilo que é a Flea hoje e como é que nós chegamos aqui e contar um bocadinho de todo o processo até estarmos aqui hoje, quatro anos depois, que parece que foi ontem, mas que mudou muita coisa e que deu muito trabalho, mas que estou cada vez mais orgulhosa daquilo que nós estamos a trazer cá para fora. E antes de começar a debater isto tudo, eu vou pôr neste momento a passar uma parte do vídeo, do primeiro vídeo, do vídeo cringe de quando eu lancei a marca, no dia em que eu lancei a marca, que foi dia 13 de março de 2020, estávamos em plena pandemia e eu lancei este vídeo e ouçam-me a falar do meu objetivo com a Flea, é que as pessoas comprem Flea porque gostam do meu estilo. Hum, olhem só este propósito, olhem que inteligência, vejam lá um bocadinho disto. A marca chama-se Flea, é uma marca de roupa e é uma marca pensada especialmente no meu estilo, mas também no estilo dos meus seguidores, porque eu também acho que quem me segue também gosta do meu estilo, gosta de coisas não tão arrojadas, mas ao mesmo tempo arranjadas e peças diferentes. Eu acho que o resultado ficou mesmo como eu idealizava, foi tudo pensado por mim a nível de imagem e de vídeo e todo o site também foi criado por mim, portanto eu espero muito que vocês gostem, porque foi mesmo feito com muito carinho. E finalmente pude concretizar um sonho, porque quem me conhece sabe que criar um negócio meu, ter uma coisa minha sempre foi um sonho, sempre foi uma... nem digo um sonho, uma ambição, uma coisa pela qual eu queria trabalhar, só que ainda não tinha arranjado a altura ideal para começar um projeto assim, que dá muito trabalho e preciso de tempo, porque nós não vamos lançar só esta coleção. A ideia da Flea é ter várias coleções espaçadas, mas isso mais para a frente vocês vão perceber. Mas me perguntam muitas vezes o porquê de eu ter criado a marca e inicialmente eu criei a marca e isto é verdade, eu digo isto no vídeo, sempre uma vontade, tive sempre uma vontade de criar um negócio, de ter uma coisa minha, de criar uma coisa do zero e eu estando no digital, eu sentia que estava a desenvolver uma comunidade para depois poder usar essa comunidade, entre aspas, para já ter os meus primeiros clientes para a minha marca. Portanto, a ideia foi sempre essa inicialmente quando eu fui para o digital, foi sempre um bocadinho com o objetivo depois de criar um projeto. Porquê? Porque eu até já tinha criado outros negócios antes de criar a Flea porque só gostava de ter... Aliás, eu nem sequer criei para as redes sociais e o primeiro negócio que eu tive, eu partilhei também no episódio que fiz com a Mariana Azevedo, falei um bocadinho disso, eu era anónima e o primeiro negócio que eu tive, que foi uma marca de biquinis que totalmente ilegal, tá, mas isso também já foi há muito tempo, totalmente ilegal, estava eu no meu décimo primeiro, meu décimo segundo e lancei uma marca de biquinis que era Mall Biquinis porque Mariana Oliveira e eu não queria que as pessoas associassem ao Ribeiro, então, mas porquê que eu pus relacionado com o meu nome? Não sei, inteligência rara, mas eu não queria que as pessoas soubessem que era eu, então basicamente eu mandava a vir biquinis da China e eu fazia fotografias em cima de uma mesa lá em casa e mandava e punha no Instagram e o meu Instagram na altura, como também não havia muitas marcas, começou a crescer imenso, cheguei tipo aos 20 mil seguidores nesta página de biquinis, ainda nem sequer tenho 20 mil seguidores na fuleira, hoje em dia já não é assim tão fácil, mas cheguei aos 20 mil seguidores, vendi imenso, porque depois vendi aquilo mesmo barato e lembro perfeitamente que mandei para várias figuras públicas na altura que eu via das novelas e assim porque eu não havia influenciadoras ou eu não conhecia influenciadoras, eu só seguia pessoas no Instagram que eu via das novelas, então mandei peças todas, passar amados da vida, mandei isso tudo e a marca que estava a crescer imenso, só que eu depois cheguei a um ponto em que é tipo, pá, mas eu não quero, primeiro eu nem sequer posso dizer que é meu, porque não tenho orgulho nisto, porque sei perfeitamente que o que estou a fazer não está a contribuir para nada neste mundo, só estou a mandar vir coisas da China que as pessoas podem comprar elas e a vender a um preço mais elevado, portanto isto, de certeza que isto não está a contribuir bem para nada neste mundo, então eu sentia que o meu propósito estava ali a falhar um bocadinho, então peguei nessa página, feita burra, apaguei tudo, não, não quero mais disto, agora o próximo negócio que eu lançar vai ser bem feito, vai ser todo pensado, vai ser tudo planeado, vai ser quando eu tiver os conhecimentos, então eu fui, acabei de secundário, fui para a FEPs da Economia e durante esse tempo não pensei muito mais nisso e fui criando a minha marca pessoal, portanto fui fazendo conteúdos para as redes sociais, fui crescendo por aí, fui fazendo vídeos, até que depois chegou a altura do meu ano de pausa, porque eu acabei a licenciatura e tinha um ano entre o meu mestrado, porque eu precisava de acabar uma cadeira, de fazer o GMAT para depois me candidatar ao mestrado lá fora, então nesse ano de pausa eu pensei agora, este ano é perfeito, já tenho um curso de Economia, já sei tudo, já estou super educada neste assunto, zero educada, mas tenho este ano de pausa, então vou aproveitar o ano para começar qualquer coisa, mas era tipo, o que eu quero é só lançar um negócio, eu não sei o que é que eu quero. Na altura inicial, inicialmente eu sempre quis ter uma marca de biquinis, daí eu ter feito aquela coisa toda de revender os biquinis, eu gostava muito de acompanhar as canteiras da vida e assim, que estavam a surgir nessa altura, adorava acompanhar e achava tudo incrível, tudo, era um mundo que me encantava imenso, então eu queria uma marca de biquinis, porque eu gostava de qualquer marca de biquinis que estavam a fazer, então pensei um bocadinho por aí, mas depois começaram a surgir tantas marcas de biquinis nessa altura, quando chegou a minha altura, o meu ano de pausa, já havia muitas marcas de biquinis, todas as marcas de biquinis começaram a surgir nessa altura, e então eu pensei, não, não consigo, porque vou ser só mais uma, vai ser um mercado que agora já vai ficar saturado, eu sei fazer qualquer tipo de pesquisa, isto era só aquilo que vinha na cabeça, então pá, vou entrar por roupa, porque eu não vejo muitas marcas portuguesas de roupa, o mais fácil é eu entrar por roupa e depois, mais para a frente, a minha ideia até era, no primeiro ano fazer roupa e depois passar para biquinis e deixar a roupa de lado, olhem só a inteligência neste business plan, que era inexistente, mas a minha ideia era, vou lançar a roupa durante um ano, vou parar depois a roupa e lanço os biquinis, porque já vou ter uma comunidade e as pessoas já vão querer comprar de mim e não das outras marcas portuguesas. Estão a perceber o que é que se passava na minha cabeça, na minha cabeça de bebê? Era isto, ou seja, quando eu lancei a Flair, eu não sabia onde é que me estava a meter, eu não sabia como é que era a indústria da moda, eu não fazia nem de nada, eu nem sequer analisei a concorrência, não fiz um business plan, eu não fiz nada e eu acreditava, nessa altura, plenamente, que eu conseguia fazer tudo sozinha, eu não podia e não queria gastar dinheiro com nada, então fui eu que fiz o logotipo, fui eu que fiz o site, fui eu que fiz tudo, porque eu não queria gastar dinheiro e eu acreditava que eu consigo aprender tudo no YouTube e se eu consigo aprender tudo no YouTube, eu não vou gastar dinheiro em ninguém, então foi isto. Nós até me perguntaram, que eu pedi para me deixarem algumas perguntas sobre o assunto, até me perguntaram, quanto é que foi o investimento inicial? O investimento inicial foi baixo, porque nós fizemos toda a parte de imagem de marca, logotipo, site, etc, foi feito por mim e nós inicialmente, no primeiro ano da marca, nós não fizemos produção, nós compramos a marcas que vendem para revenda, então nós compramos a um preço de abrirmos logo a empresa e tínhamos a oportunidade de comprar a preços mais baixos e em maior quantidade e a partir daí criamos uma coleção, pronto, com peças que outras marcas também poderiam ter, basicamente, portanto nós não fizemos produção. Então nós metemos-nos num mercado da moda sem saber como é que isto era, sabíamos que eventualmente iríamos querer passar para a produção, mas lá está, foi muito aquela mente outra vez de, eu primeiro tenho de testar para construir comunidade, não vou arriscar já em investir, produzir e mais para a frente depois produzo, portanto era sempre aquela coisa de evitar gastar dinheiro, tentar fazer o mínimo possível, mas focar primeiro na comunidade, pronto. Foi um bocadinho por aí que inicialmente a flare aconteceu e eu lá está, eu estava neste ano de pausa, já tinha decidido o mestrado que eu queria e eu estava tipo, há duas opções aqui, ou eu vou trabalhar, procurar um estágio ou qualquer coisa, ou lanço já este projeto que é o que eu quero fazer e que eu achava que era aquilo que eu queria fazer para a minha vida, era ter uma marca de roupa. Então fui ter com a minha mãe e disse-lhe, olha, eu acho que quero começar este projeto que já sabes que é uma coisa que eu quero fazer há muito tempo, eu acho que quero começar agora, estive a pensar melhor e acho que é melhor fazer a parte da roupa e não de biquinis, mas é isto que eu quero fazer, já tenho um nome, já pensei no nome, já pensei no logotipo e não sei o quê, portanto quando eu cheguei à minha mãe já tinha mais ou menos pensado na minha cabeça, entre aspas, o que eu queria fazer e na altura nem foi para dizer à minha mãe para ela se juntar a mim, eu só lhe apresentei a ideia e ela, muito bem, parece-me muito bem e eu quero fazer parte disto contigo. Então, logo desde o início, também me perguntaram qual é que foi a reação da minha mãe quando falaram sobre ela fazer parte, foi a minha mãe logo que me propôs, eu também quero fazer parte, a minha mãe é contabilista de profissão, portanto toda essa parte de gestão de empresa, de contabilidade, etc, já era automaticamente pensado que ia ser ela a tratar, quando eu falei com ela sobre a ideia de querer começar isto, ela disse logo, não, eu também quero, porque ela sempre gostou também de fazer coisas diferentes e sempre teve vontade também de experimentar outras áreas, porque já é contabilista há muitos anos e queria experimentar outras coisas diferentes, então gostou da ideia, achou piada e decidimos, vamos lá, vamos fazer isto juntas e vamos lá ver como é que corre, duas pessoas que percebem absolutamente zero do mundo da moda. Então como é que eu soube por onde é que eu tinha de começar, o que é que eu pensei inicialmente? Eu vi muitos vídeos de YouTube, estávamos em pandemia, portanto, eu na pandemia, eu fechava-me no meu quarto o dia todo e eu punha-me a ver vídeos no YouTube, a pesquisar tudo, a ler, a fazer cursos e a aprender o máximo que eu conseguia, a ver tutoriais de como criar um site em Shopify, tipo, literalmente tudo, eu fiz tudo de raiz e tudo a aprender a ver vídeos no YouTube, até que em pouco tempo conseguimos definir uma data para lançar e nessa altura depois bateu com a pandemia e inicialmente eu achei que a marca ia logo correr super bem porque eu já tenho seguidores e isto vai ser uma maravilha. Inicialmente não correu, não correu de todo como eu estava à espera, foi difícil até começar a ter vendas regulares, até sentir que as pessoas estavam a perceber o que é que era e que queriam comprar roupa na meio de uma pandemia, também que foi super inteligente essa decisão. Mas não foi fácil no início, até porque nós estávamos em casa, nós fazíamos tudo em casa e depois a nível de fornecedores era complicado de gerir e depois surge um desafio ainda maior que foi quando eu fui para Barcelona, portanto eu lancei a marca em março, em setembro fui para Barcelona morar e a partir do momento que eu fui para Barcelona esquece a Flair. A Flair parou completamente e foram, por isso é que eu costumo até dizer que a marca na verdade tem dois anos e meio ainda, porque a marca, eu só conto que a marca foi efetivamente a de marca quando relançamos pós-Barcelona, porque eu desde que fui para Barcelona em setembro até relançar a marca no setembro seguinte, no outubro seguinte, foi um ano em que a marca teve parada, portanto eu quase nem conto isto com uma Flair. Chamamos novamente Flair 1.0 e depois Flair 2.0, porque eu não conto este período, porque eu estava muito frustrada por não conseguir dar conta do recado de tudo, mas ao mesmo tempo eu estava a investir tanto no mestrado, estava a ter a minha primeira experiência assim a sério no estrangeiro e eu queria muito aproveitar aquilo ao máximo, então eu deixei de parte da Flair, portanto aquela ideia de eu quero muito isto, depois eu cheguei lá e se calhar eu primeiro estou a perceber que não estou a fazer as coisas bem, porque estou a aprender muito no mestrado, que consigo perceber que não estou a fazer as coisas bem, então se calhar mais vale eu dar uma pausa e eu aprender e uma cena gira do mestrado é que à medida que eu estava aprendendo, sempre que eu estava numa aula, o meu cérebro estava sempre a pensar que forma é que eu posso aplicar isto também no meu negócio. Por um lado, até foi bom eu já ter lançado a marca antes, porque já tinha uma estrutura por onde começar a pensar, por onde começar a trabalhar, mas então nesse ano em que eu estive em Barcelona eu estive muito a preparar o regresso, a preparar o recomeço da marca, o relançamento e finalmente, quando depois eu acabei a mestrado, em Outubro nós relançamos a marca, com a coleção do Barcelona também e foi a nossa primeira coleção de produção própria e foi muito complicado, nós não sabíamos onde arranjar tecidos, onde arranjar sítios para produzir, onde arranjar botões, fechos, tudo, tudo o que nós não fazíamos ideia sequer das quantidades de coisas que era preciso, nós não podíamos, não tínhamos capacidade de estar a levar uma coleção a uma fábrica e ter 300, 400 unidades produzidas de cada modelo, porque estávamos a começar e era um teste, porque íamos subir preços, íamos fazer produção pela primeira vez, não podíamos fazer isso, então nós andamos à procura de pequenas produções, mas depois ao fazer, ao ir para pequenas produções, precisávamos dizer nós, arranjar o corte, arranjar os tecidos, arranjar todos os aviamentos, chamam assim aviamentos, fechos, botões, etc, tudo o que uma peça engloba e depois arranjamos uma modelista e arranjar protótipos e essas coisas todas que nós não estávamos a par porque comprar produto já feito, as duas de cabeça que nos livra, que é só ir ao site, escolher, mandar vir, está bom, está bonito, está ótimo, troca a etiqueta, isso é o que muitos negócios fazem, muitos negócios portugueses fazem e que acaba por ser muito mais fácil do que produzir, obviamente, mas eu sabia que desde o início que não era aquilo que eu queria fazer e que sentia que me estava a enganar a mim, que estava a enganar quem me seguia porque o que eu queria mesmo era fazer uma coisa minha, era produzir, era fazer uma coleção minha e não estava a entrar por aí, então eu sentia mesmo que precisava de parar para que as coisas fossem bem feitas. Portanto, aconteceu-me novamente aquilo que me aconteceu na altura dos biquinis do secundário, só que desta vez eu não fechei a marca, mantive e esperei que tivesse tempo e cabeça e capacidade para relançar a marca e manteve-se o mesmo nome, mas para mim não tem nada a ver uma coisa com a outra, portanto nem sequer são as mesmas marcas. Mas então chegou a essa altura de outubro, relançamos a marca com a coleção de Barcelona porque como eu tinha morado lá, eu queria muito fazer uma coleção baseada na cidade, inspirada na cidade e nós investimos imenso para esse relançamento da marca, nós levamos modelos, fotógrafa, tudo para Barcelona, pagamos a viagem toda, depois organizamos um evento em Lisboa que não foi nada barato, com imensas influenciadoras que também nunca tinham trabalhado connosco, então foi todo um investimento inicial, mas nós acreditávamos muito que ia ser aquilo, então nós apostamos também numa pessoa para refazer a imagem toda visual da marca, a identidade visual, tudo a nível de caixas etc, foi tudo refeito, tudo nova imagem, novas cores, novo logotipo, foi tudo repensado, porque queríamos mesmo que as pessoas deixassem de associar a flair antiga à flair nova porque não tinha nada a ver. Então apostamos as fichas todas nessa coleção e mais uma vez não correu como nós esperávamos, não tivemos o feedback logo e é uma coisa que eu acho que as pessoas fazem mal é gerir expectativas e era isso que eu estava a dizer à minha amiga ontem, acho ótimo que faças planeamento, que estejas encegemada e eu acho, acredito muito na ideia que me estás a apresentar e acho que vais ter muito sucesso mesmo, mas não achas que vai ser no dia em que lançares que vais fechar montes de clientes e que isso vai correr logo muito bem, porque não é assim que acontece, em nenhum lado, a não ser que tenham muita sorte, não acontece, é preciso muito trabalho para lá chegar, é preciso depois de lançar, depois de ter o produto, ter tudo feito, o marketing, a comunicação, o estar lá, o dar tempo às coisas, dar tempo às pessoas para ganharem confiança, conhecerem a marca, até porque no meio da moda é mais difícil de converter porque as pessoas têm de perceber qual é que é o tamanho delas, têm de perceber se os materiais estão de qualidade, se se identificam com a marca, se fica bem no corpo, não há a opção de experimentar, então é preciso tempo trabalhar o público, trabalhar os clientes para que as coisas comecem a ganhar atração. Então nós quando lançamos a coleção, foi um bocadinho difícil de gerir estas expectativas porque nós sabíamos que o produto final e o empenho e tudo estava muito diferente, mas depois não estávamos a ter o retorno no investimento logo, mas isso é normal, nós estávamos era com expectativas mal geridas, mas eu agora vou deixar um bocadinho do vídeo que explica quando eu relancei a marca em Barcelona, o que é que eu estava a sentir nessa altura. Eu pensei muitas vezes em gravar este vídeo em Barcelona porque faz todo sentido, não é? A coleção chama-se de Barcelona, mas a verdade é que gravar aqui em Vila de Conte, onde eu estou neste momento, faz ainda mais sentido porque foi onde tudo começou. No ano passado, durante a pandemia, nós lançamos a marca em Março, precisamente na primeira semana de confinamento. Nós estávamos cheias de medo porque achamos que não ia correr bem, porque as pessoas não iam estar preocupadas em comprar roupa numa altura daquelas em que estavam precisamente a ficar em casa. toda a nossa roupa não é loungewear e foi complicado neste sentido de não termos previsto uma coisa do género. Estamos aqui a falar de uma flair 2.0 e a lançar uma coleção completamente diferente, uma coleção totalmente inspirada em Barcelona e eu estou mesmo feliz porque agora sim, agora a flair está exatamente aquilo que eu queria inicialmente. Para quem não está na área da moda e não tem um negócio de moda em Portugal, se calhar não tem muita noção, mas produzir em Portugal é muito complicado, é muito caro e é um desafio todos os dias. E neste momento, daí todo o rebranding que estamos a fazer na flair, porque eu quero mesmo marcar a diferença, eu quero que agora vocês sintam a nova flair e percebam exatamente o conceito, que era este conceito que eu queria inicialmente, que é apelar a um consumo consciente, uma produção sustentável e eu estou mesmo muito orgulhosa por dizer que toda a nossa produção é feita em Portugal, é no norte do país e conseguimos ter controle de todos os processos da produção da roupa, que era uma coisa que eu queria mesmo ter. E depois disso continuamos, não desistimos, continuamos a trabalhar na marca, acreditávamos muito que ainda tínhamos muito por onde crescer, muito por onde evoluir e nós ainda não sabíamos qual era o nosso caminho e acho que com este certo deu claramente para perceber que mesmo a ideia da marca e o propósito e tudo mudou muito desde a altura em que lançamos a coleção do Barcelona até aos dias de hoje e desde dessa altura passaram-se então uns dois anos e meio, portanto nós temos dois anos e meio de marca e mudou tudo, literalmente tudo. A minha ideia era eu vou vender a marca como é uma marca para as pessoas se sentirem confiantes e usarem peças sustentáveis. O nosso... nós produzimos em Portugal, queremos muito apoiar a produção nacional, mas o nosso o nosso propósito não passa pela sustentabilidade, passa pela construção da comunidade, passa por nos unirmos todas umas às outras, passa por incentivar, arriscar um bocadinho mais, apostar nas cores, nos padrões, tudo coisas que nós inicialmente na primeira coleção nem tínhamos assim tanto, tínhamos um padrão. Praticamente não tínhamos cores, tínhamos blazers. Hoje em dia vocês imaginam a flare com blazer, não tem nada a ver, flare é isto, isto é flare. E nós fomos descobrindo o nosso caminho, a segunda coleção lançamos uns vestidos de festa que não tem nada a ver com a marca também hoje em dia. Terceira coleção lançamos uns conjuntos de fato treino com calções e sweats, também não tem nada a ver com a flare hoje em dia. Portanto as coisas foram, nós fomos percebendo o nosso caminho, percebendo aquilo que nós mais gostamos, aquilo que mais nos identifica e o que as pessoas mais gostam de nós também. E depois surgiu a nossa coleção de Lisbonita, que foi a nossa primeira coleção de produção de primavera e aí foi a mudança completa na marca. Acho que foi essa coleção, essa é das coleções que eu mais me orgulho porque acho que reflete muito aquilo que a marca é. É uma coleção que nós tivemos o nosso primeiro padrão desenhado, conseguimos marcar pela diferença, pelos modelos e transmite muita vibe que eu sempre quis transmitir com a flare, uma coisa leve, uma coisa animada, uma coisa que envolve amigas e que traz toda esta positividade que eu queria fazer com a flare e que sentia que não tinha conseguido fazer até então. Então foi uma coleção que foi ali uma transição e que correu muito bem. Essa aí foi a primeira que excedeu completamente aquilo que nós estávamos a acreditar que ia acontecer com a flare e a nível de vendas logo no primeiro dia, logo quando lançamos, foi uma loucura e nós não estávamos a contar com ter tanta adesão como estávamos até naquele momento. E percebemos que, ok, isto está a correr bem, se calhar o caminho não é mesmo por aqui. Vamos tentar manter este registro e vamos ver como é que corre a partir daqui. Pronto, e fomos lançando coleções, nós temos várias coleções que vamos lançando também pequenas que servem como teste e posso dizer que ainda hoje em dia eu não estou 100% confiante do caminho da flare a este, provavelmente vai mudar, provavelmente daqui a uns tempos estou aqui com outro discurso completamente diferente. Mas eu sei que estou cada vez mais esperto e cada vez mais orgulhosa daquilo que nós estamos a passar cá para fora e acho que isso é o mais importante. Quando me perguntam como conseguiste a evolução da marca em pouco tempo, que foi uma pergunta que me fizeram ontem, eu não acho que seja pouco tempo, pelo menos para mim não me parece pouco tempo porque mudou muita coisa, tanta, tanta coisa e nós próprias estamos a crescer muito neste processo e é uma aprendizagem e não está tudo perfeito desde o primeiro dia, não está tudo perfeito agora, nós estamos a aprender e eu costumo dizer que a flare é das minhas maiores escolas. Bem, entretanto a campainha veio aqui parar um bocadinho no meu discurso, mas estava a dizer que a flare é efetivamente uma das minhas maiores escolas, estou a aprender muito, a crescer muito, estamos todas a crescer neste processo e agora temos a Maria e temos outras meninas que nos vão ajudando e temos muita gente envolvida e olhando para trás, como assim isto começou com eu me sentar no meu sofá e dizer à minha mãe eu quero ter uma marca, eu quero ter uma marca de roupa, vai se chamar flare, fui eu que fiz o logotipo, olha, está assim. Pá, as coisas evoluem muito, evoluem rápido, mas é um caminho e acho que com este vídeo aquilo que eu também quero passar, a mensagem que eu quero passar é que as coisas não são perfeitas, que as coisas não correm bem logo desde o início e que mesmo hoje em dia há coleções que correm bem, há coleções que não correm bem nós estamos sempre a aprender e eu tento também passar um bocadinho desse lado porque eu acho que é um bocadinho frustrante para quem está a lançar negócios, para quem está a começar um projeto, que se sente muito sozinha neste processo todo e eu também própria me senti muito sozinha e comecei a tentar conhecer gente que me fosse guiando também, ajudando a perceber qual era o caminho e acho que o segredo passa um bocadinho por aí em nós falarmos com pessoas, trocarmos ideias, no nosso caso tentamos envolver ao máximo também as nossas seguidoras tentar perceber de que forma é que nós podemos melhorar a flare, que ideia que elas têm da marca, que sugestões é que têm portanto acho que é muito, passa muito por falarmos com pessoas e envolvermos-nos todas umas às outras e apoiarmos nisto e pronto, queria dar também um bocadinho de força a quem quer seguir assim um rumo diferente, quer lançar negócios quer começar projetos e que está na dúvida ou então já tem projetos e que também está na dúvida eu também estou muitas vezes na dúvida, às vezes quero muito, outras vezes já não quero tanto e é difícil de gerir porque estamos numa fase em que não sabemos se vai dar certo mas estamos a apostar as fichas todas portanto, I feel you, I get you, vai tudo correr bem, acredita, se acreditares no teu projeto com mais ninguém vai dar certo só vou terminar aqui com uma última pergunta que me fizeram que é de onde é que surgiu o nome da marca que me perguntam muitas vezes e o nome, como já perceberam eu não fiz assim muito planeamento mas o nome por acaso é uma coisa que eu até gosto muito e basicamente eu procurei na internet eu queria um nome que fosse pequeno e queria um nome que fosse em inglês então comecei a procura por palavras em inglês e eu gostava que fosse um adjetivo, um adjetivo que depois nos pudesse caracterizar, pudesse caracterizar as mulheres então andei à procura e cruzei-me com a palavra flair e eu não sabia o significado da flair, depois fui pesquisar e descobri que flair é teres talento, uma aptidão para alguma coisa e achei a palavra mesmo bonita e um som mesmo bonito então acabou por ficar porque tinha um significado giro e eu gostava da forma como ela soava e depois fui procurar também se os nomes já existiam em algumas coisas e só existia numa cena que é uma marca de canetas, antiga, que hoje em dia já não se usa então ficou o nome flair portanto não tenho uma história assim tão bonita por trás a não ser o meu trabalho de pesquisa intensivo de adjetivos em inglês mas resultou bem, porque agora, porque é um nome que nem tem assim tanto significado quanto isso mas se forem pesquisar, o significado até é bonito portanto fica aqui o meu desabafo de hoje um parabéns à flair um obrigada gigantesco a quem nos apoia desde o início a quem me apoia a mim e à marca e ao percurso à marca e que faz parte disto seja desde o início, seja desde o último ano pá, é incrível quando alguém passa por mim na rua a usar flair ou me mandam fotografias ou me mandam feedback pá, eu fico nas nuvens completamente não tenho palavras ainda parece um bocadinho surreal quando isto acontece mas estou muito feliz e estou muito mais orgulhosa e cada vez mais orgulhosa daquilo que estamos a fazer e por isso é isto para o episódio de hoje parabéns à flair parabéns à flair